Sabe que tinha um monte de gente aqui, olha como se fugiu E elas afundam, olha lá Olha ali, agora tu pegou Tu pegou eles, tem ele ali Alimentação orgânica Tem uma que conseguiu ficar viva ali, ó Ninguém viu ainda, viu? Não pegou? Nossa, às vezes ele engole ela inteirinha Tem uma lá no fundo, lá Esse aqui é um pouco mais baixo Esse aqui é um pouco mais baixo É um pouco mais baixo É um pouco mais baixo